Fala aí galera, porta pivotante, vidro pintado, entrada de banheiro, não dá pra ver do outro lado Olha só como é que ficou linda essa porta, não dá pra ver a parte interna do banheiro Tem cantoneiro em volta, pra fechar as flechinhas que fica entre o vidro e o granito Tem cantoneiro em volta, olha o detalhe do acabamento perfeito O ideal é ter pedra na lateral pra poder colocar essas cantoneiras aqui Porque a pedra é reta né, e geralmente é bem mais simples de colocar uma pedra do que fazer um embolso Então a pedra é bem mais prática pra poder colocar essa cantoneira Que as vezes o embolso fica torto e a cantoneira não entra direito no acabamento Então tá aí essa linda porta pivotante, vidro pintado Pintado de branco, pode ser de várias cores, preto, amarelo, azul Vermelho Aqui A cantoneira que eu falei, ó Colado na pedra Tá aí, um vidro pintado Aqui é o lado da tinta Aqui Fica a pintura E aqui é a parte do vidro que faz tipo um reflexo E emite esse brilho aqui, ó Porque aqui é a parte do vidro e a parte interna é o lado da pintura Então tá aí mais de serviço feito E aqui é o lado da pintura